Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje aqui estamos na nossa série Grandes Carnavais, quando a gente relembra grandes apresentações que já aconteceram no carnaval de São Paulo, beleza? Bem, hoje nós vamos lembrar o carnaval de 1988, carnaval em que talvez tenha, talvez não, eu acho que é um dos melhores conjuntos de sambas enridos do carnaval de São Paulo, aqui a gente tem obras que são históricas dentro de algumas agremiações e outras obras que estão ali, pelo menos ali no seu top 10, com certeza, fácil, eu diria. E até os sambas que não são assim tão espetaculares, são bons, então, em termos auditivos, é um dos melhores anos. Em termos visuais, talvez não seja, mas por um motivo que a gente vai explicar daqui a pouco, mas de certa maneira a gente tem aí um bom desempenho das escolas de samba lá na Avenida Tiradentes. Mas antes, não deixe de seguir a SASP em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar e, principalmente, ser inscrito no nosso canal, sempre é importante. Se você está nas plataformas de áudio, não deixe de curtir, de seguir o podcast, seja na Amazon, seja no Spotify, Deezer, Google, Apple e outras plataformas, no caso, só tem mais uma que é a Inco, não deixe lá de curtir para você ser notificado quando surgir um dos nossos episódios, ok? Então, vamos lá, né? Carnaval de 1988, um carnaval que estava ali, já na beirada do fim da Avenida Tiradentes, um carnaval em que não teve aquele luxo, como houveram em outros anos, mas por um motivo também muito simples, né? Muito claro também. O carnaval de 88, ele contou aí com 12 agremiações, né? A Flor de Vila da Lila, a Barroca Zona Sul, a Águia de Ouro, Acadêmicos do Curuvi, Camisa Verde e Branco, Rosas de Ouro, Imperador do Iperanga, Vai Vai, Colorado, Nenê de Vila Matilde, Mocidade Alegre e Unidas do Peruche. A Vai Vai era, então, a campeã do carnaval de São Paulo, ela tentava ali o seu tricampeonato para 88, no caso. E algumas questões ali que rondam os desfiles, o primeiro deles era exatamente a relação com a prefeitura de São Paulo, né? O prefeito da época era o Gênio Quadros, uma figura extremamente polêmica para o mundo do samba. Ele, entre aspas, enfraqueceu politicamente e também financeiramente as escolas de samba. Ele não tinha um grande apreço pela festa em si, mas ele estava ali ainda com a administração e tudo mais, porque estava regimentado, era obrigatório a prefeitura fazer isso, principalmente em organização. Mas em termos econômicos, as escolas sofreram com o carnaval. É bom lembrar também o contexto que a gente estava vivendo. Era um país que ainda não tinha um presidente, de fato. Não tinha ainda uma constituição totalmente feita. Então, era um país que estava ainda saindo da ditadura militar e tentando entender o que ele era, principalmente quanto república. Então, ou seja, o contexto, vamos dizer assim, ele era bastante caótico. O que vai refletir principalmente nos enredos das escolas, né? Esse ano a gente vai ter três enredos dentro da temática negra, lembrando que 1988 era o centenário da abolição da escravatura, né? Ou, no caso, a oficialização pelo Estado brasileiro. Tinha dois enredos críticos que falavam exatamente de aspectos políticos e eles eram, de certa forma, até semelhantes entre si. A gente teve quatro obras biográficas, ou quatro enredos dentro de homenagem a quatro pessoas. Dois enredos que versavam sobre a cidade de São Paulo e um enredo lúdico, que é o enredo da Tucuruvi. Em termos de organização, vamos dizer assim, regulamentar da coisa, a gente teria ali 70 minutos de desfile, né? Hoje são 65, na época eram 70 minutos para a apresentação de cada escola. Ali, né, nos quase 700 metros da Avenida Tiradentes. E os preços dos ingressos, né? Que eu acho que é sempre interessante falar, né? Os camarotes, eram 40 camarotes ao longo da pista, no valor de 40 mil cruzados. E cada camarote tinha ali em torno de 10, 8 pessoas. As arquibancadas custavam entre 500 e 50 cruzados. E os 500 cruzados eram no meio da pista e os 50 mais nas laterais. Mas percebam a discrepância, né? 40 mil e 500 cruzados era muita coisa. Ou seja, não era qualquer um que poderia pagar, né? Outro ponto interessante era exatamente quem iria transmitir. O Carnaval de São Paulo, ele teve até a concessão completa da Rede Globo ali no final dos anos 90, mas principalmente nos anos 2000. O Carnaval de São Paulo, ele era transmitido por várias emissoras. Já foi a Jovem Pan, já foi a Band, já foi a Cultura, a Manchete e a própria Globo, né? E a Gazeta também já transmitiu o Carnaval de São Paulo. Mas o que é interessante, o Carnaval, ele era transmitido por mais de uma emissora. Com cotas que às vezes eram só para o Estado, às vezes a cota era nacional. Então, ou seja, era uma festa que tinha como principal objetivo divulgação da festa. Divulgação do Carnaval paulistano. Não tinha um compromisso, por exemplo, de fazer uma competição com o Carnaval do Rio de Janeiro. O que, de certa maneira, gerava a possibilidade de ter um Jamelão, de ter um Laila, de ter um Joãozinho 30, de ter um delegado participando da Folia de São Paulo. Então, ou seja, isso possibilitava que a vinda dessas pessoas também era uma espécie de divulgação do Carnaval de São Paulo. Mas também possibilitava que o Carnaval também aprendesse com o que acontecia lá no Rio de Janeiro. Isso, de certa maneira, vai acontecer nos anos 70, anos 80 e até ali o meio dos anos 90. Ficou mais comum. Era mais comum de acontecer. No termos de regulamento, o Carnaval contava, no caso, com 12 agremiações. O Carnaval, novamente, tinha 10 escolas, mas esse ano teve 12. Dessas 12, caíam 4. Ou seja, muita gente cairia. Então, qualquer errinho ali era suficiente para você ser rebaixado. Além disso, o Carnaval desse ano tinha duas ligas no grupo especial, já que a Nenê de Vila Matilde era ainda uma escola ligada à UESP. E 11 escolas participavam da liga, a Liga SP, que existe até hoje, a UESP também, que existe até hoje. Cada jurado, cada dois jurados iriam avaliar 10 quesitos. Ou seja, era uma diminuição de jurados, porque em 87 eram 3, em 88 passavam a ser 2. Esses 20 jurados faziam parte de um conjunto ao todo de 67 pessoas que seriam escolhidas pelas escolas. Por que isso é importante, né? Porque, durante algum tempo, quem escolhia o corpo de jurados, principalmente quando existia uma liga organizada, era a prefeitura que fazia o convite através da CP Turismo. E isso gerava muita polêmica, né? Porque, às vezes, era uma pessoa que as escolas não conhecia, às vezes, era uma pessoa que tinha uma certa má intenção de dar a nota, e isso gerava grande confusão. Outra mudança era o padrão de notas. Era comum os jurados darem notas de 1 a 10. A partir de 88, as escolas passariam a ganhar notas entre 5 e 10 sem fracionamento. Então, se a gente não poderia ser 5,5, tinha que ser 5, e o máximo tinha que ser 10, e assim sucessivamente. Dessa forma, se tentava, assim, criar uma apuração para o futuro mais organizada, o que, de certa maneira, vai, de fato, acontecer, já que é uma apuração que dura apenas 1 hora e meia, quase 2 horas, então seja muito rápido para o padrão de São Paulo, beleza? Então é isso. Vamos agora, então, falar escola por escola, como a gente faz aqui no nosso quadro, e depois a gente vai fazendo aí as ponderações, ok? A primeira escola a desfilar naquele ano foi a Flor de Vila da Lila, escola que estava subindo do grupo de acesso para o grupo especial, e ela levaria o enredo Nova República, me engana que eu gosto, do canal valesco Luiz Fernando, que seria uma crítica à situação atual do povo brasileiro, desencantado com a Nova República, e que continua convivendo com o leão do imposto de renda, a impunidade, os marajás, e assim por diante. O interessante desse discípulo da Flor de Vila da Lila era a presença de Carlinhos Pilares, um dos principais intérpretes, possuidores de samba do Rio de Janeiro, da Caprichal de Pilares, que ia lá cantar na Flor de Vila da Lila, foi aquilo que eu tinha falado antes, né? A possibilidade do Carnaval de São Paulo ser distanciado do Rio de Janeiro possibilitava a vinda desses profissionais para cá. O samba da Flor de Vila da Lila é um samba muito bom, que tinha uma característica da época, né? Muitos desses sambas tinham três refrões, os refrões tinham um impacto muito grande, né? Por exemplo, para que cultura, se não é emprego, a fome no país não é segredo? Era um enredo crítico, do início ao fim, mas qual foi o grande problema da Flor de Vila da Lila, né? Que era exatamente o visual. A escola não tinha, era nítido que a escola não tinha condições financeiras para ter alegorias, tripés ou fantasias com um acabamento a longo prazo. Então, assim, a escola tinha ali mais ou menos 1.300 componentes, se eu não me engano, mas, assim, mesmo com todos esses problemas, a escola conseguiu desfilar dignamente, com evolução boa, com alegria, com uma certa descontração dos seus componentes. Era um samba que, entre aspas, deu certo para a escola, mas que, infelizmente, não conseguiu desempenhar tudo que ele poderia ter, né? Infelizmente, né? Porque, assim, a Flor de Vila da Lila não é uma escola que, e aqui é uma das últimas aparições da Vila da Lila no grupo especial, inclusive, se eu não me engano, não é a última, mas era muito difícil uma escola com pouco recurso ficar no grupo especial já nessa época. Porque, como eu disse, a prefeitura não tinha muito investimento, não dava grande valor, quando dava, às vezes, era atrasado e parcelado. Então, assim, as escolas contraiam muito a dívida. E quando você vai contraindo dívida, quando chega no grupo especial, você tem mais dívida do que sucesso, né? E a escola, de certa forma, vai acumulando essa dívida, e, de certa maneira, a escola não conseguiu descer lá tão bem como ela imaginava. Mas, assim, o samba do Carlinhos de Pilares e do Roberto Laranja é um dos melhores sambas do ano. É um samba estilo cariocado, tenho que admitir, mas que você entendia o enredo, você entendia ali a proposta crítica que a agremiação tentava fazer. Logo em seguida, era a vez da Barroca Zona Sul, escola que levaria o enredo a novamente, no caso, é um trocadilho, né? Novamente, mas pode ser novamente, que era um enredo assinado por um dos principais carnavalescos da história do Carnaval brasileiro, que é o Edson Machado, que, no caso, o enredo falava-se de uma continuação do enredo do ano passado, enfatizando o papel da escola no primeiro grupo. Fala, novamente, do negro brasileiro, segundo o carnavalesco, a cada ano mais politizado e consciente de sua condição de negro e sua posição na sociedade. A escola sempre abordou, e aqui, como diz a matéria da Folha de São Paulo, em seus enredos, a história do negro e também, este ano, lembra os 100 anos da abolição. A escola verde-rosa é a segunda de lá, como eu já disse, que tinha como, por exemplo, seu best-sala, o mestre Gabi. O que é interessante nesse decílio da Barroca? É um decílio que tem uma presença ilustre, que é o pé rachado. O pé rachado, que é fundador da escola, também participou da consolidação do vai-vai, mas o interessante desse enredo é que era um enredo sobre o centenário e, assim, novamente, deixa eu ver no molhado, samba muito bom, esse refrão aqui, oi a zumbi, colhi o fruto que ele deixou, liberdade a semente, diminuiu novamente, oxalá iluminou. Três sambas também, só que aqui, dois sambas, três refrões, no caso, e os dois refrões do meio, eles se conectam muito bem. Então, ou seja, é um decílio que vai indo e vai se desenvolvendo de forma interessante. O que eu chamo a atenção para quem ainda não viu, veja, nesse decílio é exatamente a bateria e o impacto visual que ela dá. As fantasias e alegorias são interessantes, a proposta narrativa do Artes Machado é excelente. Para quem não sabe, o Artes Machado tem história na Portela, Péreo Serrano, União da Ilha, tem história na Nenê de Vila Matilde, na Mocidade Alegre, em outras escolas mais na cidade e na Barroca Zona Sul, onde ele vai fazer os últimos carnavais da vida dele aqui em São Paulo. E a ideia do enredo era contar a história do negro no mundo, mas com um setuar de o negro não é só a escravidão. Então, esse cara vai falar do continente africano, vai falar do Egito e assim sucessivamente. não tem um aspecto, por exemplo, de falar só do cultural, só do carnaval e assim por diante, mas de abordar o negro como um agente político e social. Isso, o samba, o samba e o desfile faz muito bem, mas o grande ponto desse desfile era exatamente, e o negativo, foi como a escola evoluiu, foi uma evolução um pouco caótica. Outro destaque que eu faço é da porta-bandeira. Teve um momento na apresentação que ela se apresenta com duas bandeiras, a bandeira da escola e uma bandeira branca escrita axé, ou seja, poeticamente falando, é um desfile bacante, é um desfile que tem uma pegada de identidade muito forte com a escola e isso ficou nítido, evidente para quem estava ali no sobódromo. E o samba do Dorinho Marques e do Márcio Madrugada, um dos melhores sambas do ano, não era ainda no meu ponto de vista o melhor samba do ano, mas era ainda um dos melhores sambas que a barroca levou e era a reestréia da escola, a escola que passou ali um tempo como o Yo-Yo, mas em 88 ela retornava para, quem sabe, ficar para o grupo especial. Em seguida, no caso, era a vez da Águia de Ouro, escola que nessa época ainda estava em formação, não era a Águia de Ouro que a gente tem aqui hoje, e ele levaria o enredo Sargentelli, enredo que aborda a trajetória artística de Oswaldo Sargentelli no rádio, na televisão e especialmente no palco através do show de mulatas que atingiu a sua melhor fase no Oba-Oba, no Rio de Janeiro e em São Paulo e que o tornaram conhecido também no exterior. Desde os tempos de colégio, Sargentelli, influenciado pelo tio Larmartini Babbo, organizava festas de carnaval nas quais cantava músicas como Cocorococó, O Galo. Isso aqui eu estou falando a sinopse que a escola entregou para a imprensa na época, ok? O interessante desse discípio da Águia de Ouro é que não deu muito certo, acho que essa é a verdade. Assim como a Flor de Vila da Lila ficava também muito nítida na Águia de Ouro que a escola ainda não tinha aquela organização no sentido financeiro como por exemplo ela vai ter no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era uma escola portanto ainda em formação, ela estava ainda se encontrando no carnaval de São Paulo. O samba não me agrada muito, é um samba bom, bem feito, mas eu acho que o samba ainda, ele por exemplo era muito normal em relação aos outros 11 que ele estava concorrendo. Além disso, visualmente o enredo não deu certo, alegorias, fantasias e principalmente o enredo, então seja, foi um tiscine com muitos problemas, acho que aqui a escola ainda não tinha, provavelmente não teve condições de levar para frente, mas ficava a sensação de que a escola estava ali. O interessante é que o Oswaldo Sargentelli estava no tiscine, ele participou, passava nas aulas, passava nas alegorias, ficou bastante emocionado de ser homenageado por uma escola de samba em São Paulo, ele que é carioca, então seja, foi um enredo que se não foi marcante pelo visual, marcou de homenagear alguém em vida que sempre é muito importante, principalmente no carnaval, a gente que trabalha com isso praticamente o ano inteiro. Logo em seguida, viria, ou viria, a acadêmicos do Tucuruvi no enredo mais diferente de todos, porque os enredos normalmente ficaram muito polarizados, entre biográficos, negros e São Paulo. aí quando surge um enredo lúdico, um enredo diferente, diferentão, a gente fica até, o público também ficou um pouco impressionado, que era o enredo do Tucuruvi, intitulado No Mundo da Fantasia, eu fui rei por um dia. Os carnavalescos eram o Rítolo Romulo Santana e o Carlos da Silva Souza. No caso, o enredo falaria sobre um rei da alegria, cansado das coisas que o cercavam, resolveu fazer uma longa e fantástica viagem em busca das emoções e encontrou pelo caminho um dragão, as seres cabeças, fadas, anjos de asas douradas e também uma malvada bruxa que aterrorizava o príncipe e a princesa. E completando, diz o seguinte, ao regressar da viagem, o rei da alegria é aclamado por seus súditos por ter sido por um dia o rei da fantasia, mas o interessante é que quando a gente vê o Tissini e a gente olha o samba, a gente percebe que tem ali uma pegada de duplo sentido, os dois carnavalescos contam isso na matéria, no caso, quando você convir, por exemplo, o refrão, pode entrar meu caro rei, venha ver as maravilhas passando pelos portais do mundo da fantasia, samba composto pelo Pichuca e o Lodo Cavaco, e por exemplo, esse outro refrão, toda a minha alegria a bruxa não vai parar vou ver Netuno no reino do mar você vai ouvindo o samba você vai vendo o Tissini você vai percebendo que tem ali também uma dupla ironia uma dupla mensagem que é exatamente não é só um rei que está querendo se redescobrir viver uma nova fantasia mas principalmente era esse rei que talvez poderia ser eu, você na época tentando encontrar novos rumos nesse país desgovernado que era o Brasil na década de 80 então seja a Tucuruvi fazia um enredo que era a cara dela na época a Tucuruvi ali nos anos 80 e 90 tinha como características enredos leves alegres às vezes até debochados mas que a escola não sei por que perdeu ao longo do tempo seria interessante a Tucuruvi voltar a fazer esses enredos que a escola se dá bem é uma escola bem leve é uma escola bem familiar e esse tipo de proposta dava muito certo esse lúdico portanto ele tinha um ar de criticidade mas dentro de uma realidade fantasiosa o visual não foi dos melhores mas em compensação a por exemplo a Folha de Vila da Lila e a Águia de Ouro estava muito melhor em relação a Barroca ele estava um pouquinho atrás mas a escola tinha uma comissão em abrir alas muito impactantes e acho que isso deu aquela sensação de que a escola estava organizada porque em termos de evolução a punia o samba também deu certo até onde poderia dar o samba da Águia de Ouro e o samba da Tucuruvi eles são bonitos mas eles não são necessariamente oba-oba eles não são tão para frente eles são calmos demais então isso de certa maneira para Tucuruvi deu certo para a Águia de Ouro não tinha dado muito certo então ficava aí a sensação do que a gente viria ali pela frente em seguida era a vez da agremiação no caso que era a Camisa Verde e Branco uma das principais escolas de samba da cidade que levaria o enredo sobre a cidade de São Paulo sobre a noite paulistana no samba composto por Valmi Zelão, Adalberto e Carlinhos o enredo da Camisa Verde e Branco eu estou aqui falando pausadamente porque eu estou com uma vontade tão grande de torcer de torcer que está assim pronto soltei isso que estava dentro de mim o enredo da camisa era boa noite São Paulo de Ronaldo de Souza e José das Flores dois carnavalescos e mostra São Paulo da boemia da garoa dos restaurantes das conversas de bar e até de bancas de frutas tropicais de bar até de bancas de frutas e no caso no caso também a realidade da escola a barra funda e assim por diante além do lazer o enredo também envolve o trabalho à noite na cidade do samba enredo um dos principais sambas da história do Camisa Verde e Branco eu acho que esse é o melhor samba do ano junto com o Dovai Vai o que esses três reflões fazem o que o meio do samba também faz a primeira parte ali que você tá ali indo pra noite você fica até animado cantando e no final é uma poeta um pouco mais reflexiva um pouco mais calma é um samba muito bem construído é um descele espetacular evolução visual musical todos os três módulos do Camisa Verde e Branco funcionam muito bem nessa apresentação da escola e assim era o auge da competição o auge competitivo do Camisa Verde como escola de samba porque a gente sabe que infelizmente a escola passa por períodos que não são dos mais hoje principalmente atualmente dos melhores mas de certa maneira a Camisa Verde e Branco na década de 80 ela era e 70 ela era imbatível ela rivalizava com todas as escolas possíveis o enredo ele era simples mas ele era de fácil identificação seja pelo visual seja pelo samba seja pela bateria pela composição dos componentes e o samba em si ele era meio que uma metáfora do momento porque o carnaval ele é de noite e as escolas se apresentam de noite então de certa maneira estavam se falando ali de si também ao longo de toda a apresentação da escola então assim o Camisa ele saia da avenida muito favorito a vencer o carnaval o que nos vai chegar também a uma outra favorita que era a Rosa de Ouro escola que viria com o enredo sobre Cavalho de Lei Cavalho Madeira de Lei no caso aqui de autoria do Edmundo Basílio o carnavalesco o enredo baseia-se na história do rádio destacando o trabalho desenvolvido pela Rádio Record que logo após a sua fundação em 31 com programas ao vivo empenhou-se na divulgação do carnaval do Rio de São Paulo estamos falando portanto de Paulo Machado de Cavalho cujo nome foi batizado o estádio municipal do Pacaembu na década de 60 graças a sua atuação na área esportiva é o principal responsável por esse trabalho no samba um caso do samba enredo ele é composto pelo Valder Cabalhota e o Jiba Franja é um samba que quando quando você ouve ele na gravação você não dá muita coisa para ele mas o modo como ele foi apresentado dentro da avenida deu certo o samba ele é bem composto ele é bem armarrado ele é bem juntado novamente três refrões dentro da apresentação e assim se a gente olha o aspecto visual é talvez um dos melhores estilos do ano entre as 12 se a gente olha a parte musical é uma apresentação inretocável da rosa de ouro também a evolução e a harmonia a escola não tem grandes problemas não tem buraco e assim por diante mas é um ticílio frio não sei por que talvez talvez faltou identificação entre a escola e o homenageado entre o público que estava passando na frente dele mas foi um ticílio frio o que era incomum porque a rosa de ouro nos anos 80 e 90 tinha apresentações que não era as vezes das mais não era mais impactante visualmente mas ela tinha uma empolgação bastante por gente a rosa de ouro é uma escola que nasce num contexto totalmente diferente do canal de São Paulo e ela atrai um público jovem há muito tempo e era um público que portanto tinha uma explosão um pouco avantejada jovem é mais emocionado ele estava sempre mais alegre do que uma pessoa mas ali nos seus 40 anos diga-se eu sou um dessas pessoas mas o fato é que o ticílio não colou talvez como ele poderia colar mas assim estava ali competindo com camisa verde e branco é que eu acho que é o seguinte você passa um rolo compressor que era o ticílio do camisa com aquele samba com toda aquela proposta e chega a próxima escola ou ela mantém um nível de empolgação lá no alto ou a coisa pode ficar um pouco amena eu acho que foi isso que aconteceu com a causa de ouro o enredo muito bem desenvolvido visualmente musicalmente tudo mais mas faltou ali algo que desse à escola aquele impulso necessário para de fato ser uma grande favorita ao título em seguida era a vez do imperador do Ipiranga escola que não tinha sido rebaixada no ano passado em 87 então ela desfilou o carnaval de 88 com o enredo o Brasil dos nossos sonhos um enredo crítico de José Maria Zolesi riquezas dinheiro déficit público menor abandonado aposentadoria moradia saúde ecologia alimentação só alguns ingredientes do tema que reclamam o direito do trabalho de sonhar com um Brasil melhor ou quase perfeito o samba do imperador de Ipiranga ele era composto pelo Tião Oliveira o Léo o Hugo Bispo o Mano Barbosa e o Amaro Nunes era um samba diferente dos outros porque ele tinha apenas um refrão e um falso refrão mas de novo assim como a Vila da Lila e aqui eu vou comparar com a Vila da Lila porque os enredos são semelhantes os dois enredos o enredo do imperador falava ali de um Brasil que ele queria que existisse um sonho de novo um país mostrava ali o que ele queria ver mas que esbarrou no financeiro a escola não teve condições de visualmente transpor o enredo e aí não tem como mesmo que o samba seja interessante seja bom seja bem construído empolgue falta algo e os distílios dos atiradentes nos anos 80 isso já estava ficando evidente as escolas que tinham visual um pouco melhor um pouco mais organizado já era visivelmente já saiu um pouco à frente das demais infelizmente isso vai acontecer com o imperador quase nada dá certo o samba mesmo bom ele não conseguiu atrair o público não conseguiu trazer o público para ficar ali empolgado até o fim da sua apresentação a escola saiu daquele ano com a sensação de que a permanência seria complicada porque caíram 4 então ou seja estava ali brigando com o Colorado com o Águia com o Floor de Vila da Lila para Tucuruvi talvez não sei para ficar no grupo especial em seguida aí sim ia acontecer um dos principais um momento histórico do Carnaval de São Paulo que é a apresentação do Vai Vai no enredo Amado Jorge a história de uma raça brasileira de Ulisses Cruz que era o Carnavalisco os senhores da abolição da escravatura inspiram a Vai Vai a mostrar a saga da raça negra vista através da pena de Jorge Amado baiano bom brasileiro consciente sensibilidade universal o enredo é centralizado no livro Tenda dos Milagres e a bicampeã de 87 portanto vinha ali com um samba histórico composto por Oswaldinho da Cuica o Namur e o Macalé do Cavaco o grande destaque no dissílio do Vai Vai é eu acho que não é nem o enredo em si mas é a parte musical da escola o samba era um samba simples com refão simples olha a folha da mangueira ae Bahia quando o venta cai no chão ae Bahia uma coisa simples mas que quando chegou no sambódromo derrubou a avenida derrubou as estruturas da avenida Tiradentes se pudesse acho que até enteditaria pelo balanço da vibração do público até mesmo o metrô que estava ali passando embaixo esse samba é histórico é um dos melhores sambas do Vai Vai um dos melhores sambas do Carnaval de São Paulo de todos os tempos e que assim falava de um enredo que a escola talvez não quisesse falar da história negra então ela opta por falar de Jorge Amado o que certos certos problemas hoje seriam um grande problema mas na época não era mas a escola consegue desenvolver muito bem o enredo visualmente falando ele é muito bonito seja alegoria e fantasia não era aquela pujança por exemplo da Rosa de Ouro Mocidade Alegre e um dos superuches mas eram alegorias bem feitas bem acabadas fantasias também bem feitas bem acabadas e que evolução que evolução que harmonia que perfeição tudo que aconteceu nesse discípio de 88 é assim magistral quando a gente fala a vai vai uma potência aquela escola tudo mais escola do povo é esse de Ciri que traduz isso porque a escola entra e ela vai pouco a pouco destruindo o Sambódrom ela vai pouco a pouco se consolidando se firmando como uma grande agremiação o único senão do de Ciri que eu acho que não é um senão é a comissão de frente a comissão de frente eram várias baianas fazendo ali uma coreografia até eu diria avançada para a época e que não foi muito bem avaliado como a gente vai ver mais para frente mas assim era um de Ciri impecável impecável a gente saia a vai vai tinha acabado de se lá era a 7 a 8 escola da noite e a gente sentia a sensação de que só o Camisa tinha feito o que a vai vai tinha feito o Rosas fez um de Ciri bonito mas muito frio e as outras escolas não chegaram nem perto tanto do vai vai como do Camisa o que nos daria espaço nos leva no caso ao de Ciri da Colorado do Brás que eu acho que é um caso bem assim além do que a gente está falando aqui porque a Colorado do Brás tinha talvez tem aqui talvez um dos melhores sambas da sua história que é exatamente o samba do enredo escravo de escravo a rei da festa no caso catopês do milho verde o que é interessante né o samba interpretado composto por Domacos o samba era muito bom mas por algum motivo ele não consegue se desempenhar tão bem na avenida nesse refrão é bamba querer que faz o corpo remexer é bamba bará que sacode de lá e pra cá é a Ruda de Guiné espantando todo mal do olhar talvez o fato da Colorado do Brás não ser ainda uma escola a escola era muito nova na época o fato da Colorado do Brás não ser uma escola com massifa não ter um maciço de torcida na época muito grande talvez isso contribuiu para o samba não ficar tão popular ou ele não explodir para o público na época e assim visualmente o samba tem seus problemas no caso ele começa até bem mas ele vai recaindo ao longo do tempo mas o que é interessante nesse de Ciri porque por mais que tenha todos esses problemas econômicos e tudo mais você conseguir entender a mensagem que é exatamente você sair da escravidão e entrar o negro como um agente orgulhoso de Ciri da sua história muito semelhante que a Barroca tinha falado só que aqui a escola ia para o outro lado ela ia para Minas Gerais para entender essa lógica inteira o que eu destaco no Cid Ciri além do samba exatamente são as baianas roupa belíssima elas estavam ali num traje que remetia a Nossa Senhora e a começou de frente com uma fantasia incrível belíssima a Colorado Brás ficava naquela sensação será que a escola iria cair ou será que a escola iria ali brigar para permanecer no grupo especial o que tudo indicava já que a Tucuruvi que tinha feito de Ciri mais por menos junto com a Colorado Brás as duas iriam ali degladear talvez para não cair ou para afastar da zona de repaixamento o que nos faz chegar então ao de Ciri da Nenê de Vila Matilde que levaria o enredo Zona Leste somos nós ou poeta assim falou Zona Leste somos nós o enredo da Nenê de Vila Matilde era centrado na história de São Paulo no Carnaval Esperança iniciado em 32 no caso aqui nas palavras do seu Nenê embora faça parte do grupo de escolas especiais de São Paulo da Liga em entidades carnavalescas a Nenê no caso iria se desligar da UESP ou acabava de se desligar da UESP e a escola é a décima a entrar na avenida o enredo era falar da Zona Leste a escola não optou por falar do negro em 88 o que ela faz ela vai falar de um bairro que tem uma presença negra muito grande que é a Vila Matilde no caso não a Zona Leste e assim a escola vai falando de todos os aspectos da Zona Leste a partir da ótica do Paulistinha um dos principais sambistas da história da escola e do carnaval de São Paulo outro samba incrível só que aqui é composto por uma pessoa que é o Marco Antônio que tinha composto o samba de 85 que tinha vencido na escola e esse foi o último samba de composição do Marco Antônio que ganha porque ele só vai ganhar depois lá em 2005 o De Sile é puro suco de Nenê de Vila Matilde ele não é bonito visualmente principalmente na parte de fantasia mas o que essa escola sabia e ainda sabe de Sile mas nessa época ela sabia e isso era a marca dela em termos de evolução harmonia música no caso samba e bateria é uma apresentação espetacular da Nenê de Vila Matilde mas o que que faltou aqui o visual se na vai vai e na camisa o visual foi mais pujante na Nenê de Vila Matilde isso faltou um pouco porque se não existisse o quesito alegoria e fantasia eu acho que a Nenê de Vila Matilde poderia facilmente ganhar o carnaval de 88 mas não era só isso que contava já nessa época era semelhante ao que tinha acontecido com a Rosa de Ouro porque se na Rosa de Ouro faltou a empolgação aqui na Nenê faltou o visual se juntassem as duas seriam de Cílio Ideal para o ano de 88 e essa Nenê iria para a apuração com aquela sensação de talvez dá pra ganhar se o girado ali viu alguma coisa de errado na vai vai ou no camisa verde e branco em seguida era a vez da mocidade alegre que iria levar o enredo sobre o Paulo Vanzolini o título era exatamente o cientista poeta Paulo Vanzolini no caso assinado pelos dois carnavalescos o Neko e o João Osasco Paulo Vanzolini diretor do Museu de Zoologia da USP onde iniciou como pesquisador em 46 e conhecido por suas mais de 40 posições composições gravada por Inesita Barroso nos anos em 1953 continua sendo seu maior sucesso que é Honda que era a música dele é homenageado no Summer que fala da sua infância do seu interesse pelos répteis e pelas situações reais que inspiram a sua música o samba da mocidade alegre ele era composto pelo Roberto da Tijuca Nenê Capitão e o Wagner do Cavaco é um samba que no dia deu muito certo a escola cantou assim do início ao fim em termos musicais bateria impecável visual impecável tudo impecável de série arrebatador o Paulo Vaseline estava na apresentação se emocionou chorou foi um de novo né ser homenageado em vida faz diferença mas o que que aconteceu aqui eu acho que é o que pode ter sido o calcanhar de Aquiles na mostade que é o samba o samba não aconteceu talvez como a escola esperava ou seja o samba não conseguiu talvez empolgar o suficiente empolgar a escola era interessante mas nessa época o público quando ele vinha abaixo a escola vinha abaixo mais ainda é o que faz por exemplo o diferencial do vai vai em 88 ser tão grande e até em 87 com a volta ao mundo que é um samba também clássico da escola então ou seja a Mocidade Alegre que desfilou com um pouco de chuva acho que a chuva esfriou um pouco o ímpeto da escola para ser vamos dizer assim campeã de fato mas assim o samba é muito interessante a convenção de frente que tinha os répteis era muito engraçada mas assim a escola conseguiu expressar o homenageado mas ficou aquela sensação de que também faltava algo na apresentação da agremiação lá do bairro do Limão em seguida era a vez portanto da última escola que era a Unidas do Peruche no enredo intitulado Um Século de Liberdade enredo que falava portanto dos 100 anos da abolição da escravatura assinados pelo Raul Diniz e no caso a Malucy Nogueira A história do negro escravo as diversas etapas percorridas até a abolição há 100 anos e a influência da cultura negra na sociedade brasileira é o tema da Unidas do Peruche A escola presta sua homenagem a diversos negros de Martin Luther King defensor da paz do mundo até a dona Ivone Lara a primeira mulher a ganhar um samba enredo passando por outras expressões da MPB como Milton Nascimento Elisete Caduzo Gilberto Gil Cartola a escola portanto levaria mais o Enredo Negro um dos vários que a escola faz ao longo da sua história mas o que é interessante nesse decílio e aqui já pontuando era a dupla Eliana de Lima e Jamelão assim até então improvável acontece é um decílio belíssimo imponente luxuoso de presença eu acho que junto com o da Mocidade eram os decílios mais luxuosos daquele ano e assim era o Niso Peruche no seu estágio máximo era a escola que ia fazer esse duplete 89, 90, 88 esse triplete na verdade de decílios magistrais da escola na gestão do Walter Guariglio ficava assim muito evidente que a escola tinha condições de levar aquilo para a Avenida e não só levar sustentar durante todo o tempo os 70 minutos de apresentação é o decílio afro afro que era muito incomum em São Paulo em São Paulo os enredos afro eles não conseguiam ter o impacto visual como tinha por exemplo os enredos negros no Rio de Janeiro esse enredo da Peruche tem esse impacto ele tem essa visualidade consolidada que tinha no Rio de Janeiro e transporta para São Paulo mas transporta de uma maneira muito leve e muito objetiva a organização na gestão do Walter Guariglio que era o presidente da Unísio Peruche facilitava isso porque a escola de fato era muito bem administrada e isso refletia em todos os quadros da escola por exemplo na escola de Samba deu muito certo o refrão do Atotoba é um clássico da história do carnaval e assim era um jamelão que tinha aquela voz roca dele com aquela voz estridente marcante da Helena de Lima que faz assim uma apresentação clássica no carnaval de São Paulo o que nos faz chegar então a apuração a apuração como eu já disse contava ali com 20 jurados e portanto com 20 jurados dois para cada quesito o primeiro quesito acelido era o quesito enredo aí depois letra letra do samba melodia comissão de frente harmonia evolução fantasia mestre de sala e porta bandeira alegoria e por último o quesito bateria eu chamo a atenção que é o número de 10 aqui a gente tem ao todo a gente tem claramente tem muitos 10 mas se a gente for comparar com o que a gente tem hoje é quase improvável você tem ali por exemplo escolas que só tem 2 10 ou 5 10 ao longo da sua apresentação o jurado que vai fazer de fato diferença é o jurado de enredo imediato o LF imediato porque ele não dá 10 para ninguém e ele vai dar a menor nota da apuração que é um 5 para a águia de ouro e ele vai distribuir 6 pela folha de Vila da Lila 6 para o Peruche não sei por que ele deu 6 para o Peruche não me pergunto mas esse 6 para o Peruche acabou com a qualquer pretensão da escola ser campeã esse 6 para o colorado também vai fazer muita diferença para a escola então seja um jurado ele não sei se ele teve essa intencionalidade mas ele indiretamente prejudicou muitas agremiações com as notas dadas e eu coloco para vocês notas dadas sem critério porque assim se eu te pego outro jurado que é a Soraya Moura ela dá 5 notas 10 mas ela não vai dar nenhuma nota tão baixa ao ponto de influenciar o depois que é uma questão que a gente tem hoje o jurado ele não está ali para punir uma escola ele está ali para avaliar aquela agremiação então seja se eu vi que aquela escola foi ruim não é porque ela foi ruim que eu tenho que dar a menor nota que é 5 eu tenho que ver a partir do que está sendo mostrado para mim se o entendimento está interessante por isso que é interessante a nota comparativa porque assim eu comparo para ver quem está melhor e quem está pior e no caso do quesito enredo a gente tem a maior discrepância de notas entre um jurado e o outro e aí meus amigos vai influenciar todo o resto quem fica o último naquele ano é a flor de vila da lila com 157 pontos de fato foi o desfile mais fraco do ano em seguida o imperador também concordo acho que foi um dos desfiles mais fracos com 165 e aí e aí vem a questão se lembra daquele jurado que deu nota 5 para a água de ouro pois bem a água de ouro fica no caso aqui na décima colocação por causa de um ponto ou no caso dois pontos mas no caso ela ficou com 167 se esse jurado aqui tivesse dado para a água de ouro 8 por exemplo se ele tivesse sido coerente com as notas aqui e não se punição não punia as agrimeações a água de ouro poderia ter se sobrevivido ela poderia ter ficado no grupo especial porque ela ficou um ponto atrás da colorada da do curuvi lembra do jurado que deu nota 6 para a colorada do braço pois bem se ele tivesse dado ali nota 7 ou no caso nota 8 mas por exemplo se ele tivesse dado nota 7 se ele viu que a nota foi ruim a escola foi ruim e poderia dar ali um 7 não um 6 se ele fosse coerente já deu para perceber que estou com o ranço desse moço coisa aconteceu há muito tempo mas o ranço aqui está instalado mas percebam que se ele tivesse dado 7 no caso a colorada poderia estar à frente da do curuvi no desempate o que desempate foi a nota de bateria já que ela tira uma nota 9 e assim ela ficou à frente da colorada do braço na oitava colocação então as 4 escolas que caíam era a colorada do braço a águia de ouro imperador e a flor de vila da lila no meu ponto de vista eu acho que a colorada poderia ter ficado no lugar da do curuvi mas a do curuvi ter ficado à frente da colorada também não é nenhum problema eu acho que quando a gente percebe ver friamente quesito por quesito tanto a colorada como a do curuvi tiveram problemas mas talvez o discílio da do curuvi teve problemas não tão evidentes como foram no colorado mas se esse jurado em especifico que o LF imediato de Enrido fosse um pouco mais condizente com o cargo dele talvez a situação teria sido um pouco mais diferente na sétima colocação veio a barroca zona sul que foi aquele discílio que ficou ali no meio não era um discílio tão ruim mas também não era um discílio tão bom ao ponto da escola brigar pela primeira colocação o que portanto faz a escola ficar na sétima colocação lembrando que a barroca tinha acabado de subir então assim ficar nesse meio até de certa maneira era um bom resultado a sexta colocação era a vez da rosa de ouro e assim a rosa de ouro ficou com 186 mas perceba que a nota 7 dada pelo LF imediato faz com que a escola fique bem atrás das demais portanto ela fica na sexta colocação que eu acho que é uma colocação justa eu acho que rosas barroca tem a colocação que eu acho que elas deveriam ficar como eu disse a parte musical da rosa de ouro musical não a parte visual da rosa de ouro dá um problema que a escola tira 8 e 9 em fantasia e a mesma nota se repete em alegoria e é isso aqui que derruba a escola além da nota 7 em enredo na quinta colocação ficou o unidos o peruche e aqui aqui é evidente tá gente a peruche ela tira 8 ela tira notas abaixo de 10 ela tem um 8 tirado em letra de samba 9 de melodia 9 de começo de frente 9 em fantasia 9 em mestre de sala e pote e bandeira mas se ela não tivesse tirado 6 em enredo nota dada pelaquele jurado em específico a escola poderia ter ficado por exemplo à frente da nenê de vila matilde que eu acho que era mais justo eu acho que embora a nenê que ficou ali na 4ª colocação tenha tido um desílio bom eu acho que a peruche foi um pouco melhor e assim de novo é um jurado deu uma nota ali desproporcional dá um 6 em enredo para a menina do peruche não sei o que ele não entendeu mas ele deu nota 6 e assim a escola foi totalmente prejudicada no resultado final e assim a nota de enredo deu problema na apuração porque todo mundo reclamou como conta o estado e a folha de São Paulo na sua apuração em terceiro lugar ficou a mocidade alegre empatada com a camisa verde e branca que ficou na segunda colocação o critério de desempate aqui foi o quesito no caso aqui foi o quesito bateria se eu não me engano não foi bateria não lembro qual foi aqui o quesito de desempate mas as escolas empataram na segunda colocação e assim a grande campeã daquele ano foi a vai vai que tirou apenas 4 notas abaixo de 10 uma nota 9 dada por aquele jurado de enredo o 9 dado em letra do samba e 2 notas abaixo de 10 que é o único quesito que a escola não tirou nenhum 10 que é a comissão de frente talvez os jurados não entenderam a proposta da escola acho que o 88 é um ano em que a gente tem bons discípulos de escola de samba em São Paulo é um ano em que bons sambas com o público interagindo com o que estava acontecendo e assim né quando a gente fala de grandes carnavais grandes carnavais não são necessariamente carnavais que tenha belos bonecões bonecões neões neons de São Paulo ou aquelas escolas que tem fantasias de veludo fantasias que parece que o componente você nem consegue ver ele de tanta coisa que tem em cima dele isso não necessariamente é um bom de City acho que de City quando a gente olha um grande carnaval a gente está analisando o contexto os sambas eram muito bons a descontração dos componentes com esses sambas deram um bom resultado mesmo que as escolas não tivessem grandes grandes execuções algumas delas não tiveram o samba era o grande diferencial tanto é que no quesito letra e melodia que era o que julgava Samirido apenas duas escolas não conseguiram tirar 10 que são exatamente a H de Ouro e o Imperador do Ipiranga então ou seja o quesito que dá mais notas 10 nessa apuração é exatamente o quesito melodia e o segundo é o letra do samba então ou seja as escolas foram muito bem nesse aspecto e assim portanto a gente teve um carnaval no meu ponto de vista justo a campeã foi justa em ter ganhado as quatro escolas que caíram foram justas foi justo acho que talvez a Tucuruvi pudesse ficar no lugar da Colorado mas não seria nenhum problema se isso acontecesse ou o que aconteceu de fato o resultado oficial mas eu acho que no geral foi um ano interessante um ano bom de certa maneira se você quer saber do carnaval de 89 a gente tem aqui um episódio sobre 89 então fica aí o convite para você 89 se eu não me engano só tem áudio lá nos nossos canais nas nossas plataformas digitais de áudio é isso gente semana que vem a gente vai estar aqui ainda no campo de rememorar grandes discípulos e grandes carnavais e é isso não deixe de ligar a SASP nas suas redes sociais Instagram Twitter Facebook aqui no YouTube não deixe de curtir comentar esse vídeo e se inscrever no nosso canal até a próxima nunca esqueça e nunca deixe de sambar de印que